Get up, stand up, in the morning, stand up e na hora Com o Salvador Martinha Então diga lá, o que é que eu sei ando agora a mexer? Estão os velhos que... Desculpa Está ótimo, está lindo Então, Bruce Perry vai voltar a casa Vai voltar a casa? Não definitivamente, mas para ver a avó Não é? É a história do netinho que vai ver a avó Que vai visitar a avó com o saco do lixo preto E vai roubar a pretas Essa história eu não conheço Não sei o que eu acho que sim Porque é como diz o meu tio Abílio Vai voltar, vai Acabou-se a cheta Porque ele deve estar sem dinheiro Ele deve estar sem dinheiro, não é? Vocês já viram o... Só um à parte Eu não tenho nenhum tio Abílio Mas a partir de hoje gostaria de ter Dá-me jeito Então passa a tempo Já viram o Gal? Tipo, vou ser independente Não quero ser príncipe, nem rei, nem nada Vou seguir o meu sonho com a minha mulher Vou para os Estados Unidos Pandemia Pior ideia de sempre Não foi Pois é Estava a tomar ele No palácio A andar de skate na... Como é que se chama aquela coisa? Bordô Alcatifa Bordô Aquela coisa Bordô Alcatifa Bordô Será que isto não foi uma macumba da rainha? Pode ter sido Só... Bom, bom Porque ela anda cá há muitos anos Ela sabe essas coisas Só que ela não é de macumbas Vê-se que foi uma macumba caseira Correu mal E deu-a em pandemia Certo A macumba era só para ele Só que ela trocou Em vez de coelho Matou um faizão Que era o que tinha a mão Foi uma pandemia Uma pequena piada de magia Obrigada depois de derrota Não era de bruxaria Agora, ele estava tão bem no palácio Porque o palácio era Palácio à prova de Covid Não é? Desinfetado Distanciamento social Não havia pobres Estava tudo bem Olha, a menor que ia acabou de fazer o like Na página da RFM Foi? Boa, boa E o Dom Duarte também Boa O Duarte que está a gostar deste problema E o Tio Avílio E o Tio Avílio também E o Tio Topé também E achou... Agora, ele deve estar cheio de soldados de casa Não é? Do palácio Daquela vida boa Menar Não tem que fazer o jantar Eu só penso nessa parte Não tem que fazer o jantar Porque ele agora só estava a comer tosta Já viste nisso Já viste mexido Está bem Engordou, de certeza Engordou Agora estás a imaginar Ele sozinho a falar com a avó A desabafar Porque a vida dele agora é diferente, não é? Quais são os desabafos dele? Ó avó, há uma coisa É horrível a vida lá nos Estados Unidos Há uma coisa Vou à casa de banho sozinho Depois há lá uma coisa Uma escorradia Que dizem que é para levar as mãos Eu não tenho controle sobre ela Eu estou lá para um lado Eu não consigo levar as mãos sozinha Essa menina escorreia Depois estou sempre a manter Com a cabeça das portas Eu vou para a porta E a porta está sempre fechada Não consegue vestir Eu tenho que ver tutoriais da net Para me vestir as calças Eu nunca sei Nem que vou pôr a perna Nem que vou pôr o braço Para roubar-se na escala Coitado Já estou a sofrer com ele Estou a sofrer com ele Estou a sofrer com ele Foi muito bom É assim que ele sofre, não é? Isto é um Golden Globe Agora Agora Para terminar Para terminar É assim Eu acho que ele não vai com a Megan Então Não vai com a Megan Não vai com a Megan Vira a avó? Não, ou seja Ainda não se sabe Se ele vai com a Megan Ok Se ele não for Eu acho que o Castelo Vai ficar muito triste, não é? Vai A partida vai Tens que apontar Tens que apontar Não apontaste Ai, tão bom Obrigado Então vai Combinamos que eu aponto Não apontou É que nós combinámos No fim Há uma musiquinha Eu aponto e tu metes E eu não apontei Estou-te bem com o silêncio Eu sou grandes músicas Eu vou assim Eu sou grande Eu sou grande Eu sou grande Eu sou grande Eu sou grande